Bom, esse é o momento que eu quero cantar especial para os casais apaixonados, para as pessoas que estão sofrendo por amor. Gatinha Manhosa. Quanto tempo faz que a gente se deixou E que nosso caso amor já acabou Me faz falta o seu amor Vem Prometo nossas noites não serão as mesmas Esqueça aquele frio que você passou O inferno acabou E se por acaso eu não sorri, venha com jeitinho, faça um carinho em mim E esse sorriso é só teu Agora você é o que vai te achar Não precisa mais me propor Que a brincadeira acabou Eu sei Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer Um dia Eu sei Uma saudade ainda vai ficar Tão forte Tão forte De você Se apavorar E se por acaso eu não sorri, venha com jeitinho, faça um carinho em mim E esse sorriso é só teu Eu sei Agora você é o que vai te achar Que isso vai acontecer Um dia Eu sei Tua saudade ainda vai ficar Tão forte Eu sei Que você vai querer voltar Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer Que isso vai acontecer Um dia Eu sei Tua saudade ainda vai ficar Tão forte Tão forte Ao ponto de você Se apavorar Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer Um dia Eu sei Tua saudade ainda vai ficar Tão forte Eu sei Que você vai querer voltar Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer Um dia Eu sei Tua saudade ainda vai ficar Tão forte Tão forte Ao ponto de você Se apavorar Tão forte 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 Você, sei que errei, peço perdão mais uma vez, sei que mereço, não é costume eu te magoar, sou tão feliz, ao lado teu, se o meu amor está contigo, está comigo teu, é só verdade, o nosso mar de paixão, mas o ciúme vez em quando, nos traz confusão, eu não sei viver a vida sem você, amor, quando estou longe não consigo me encontrar, não vou mais brigar contigo, eu te prometo, amor, eu vou, o meu ciúme controlar, amor, eu vou, o meu ciúme controlar, tanta coisa linda juntos, nós passamos, nosso amor é tão gostoso de viver, Sofro tanto quando as vezes nós brigamos, sinto raiva até de mim, eu não quero te perder, eu não sei viver a vida sem você, amor, quando estou longe não consigo me encontrar, Não vou mais brigar contigo, eu te prometo, amor, eu vou, o meu ciúme controlar, amor, eu vou, o meu ciúme controlar, Cavaleiros Acústico Tanta coisa linda juntos, nós passamos, nosso amor é tão gostoso de viver, Sofro tanto quando as vezes nós brigamos, sinto raiva até de mim, eu não quero te perder, eu não sei viver a vida sem você, amor, quando estou longe não consigo me encontrar, Não vou mais brigar contigo, eu te prometo, amor, eu vou, o meu ciúme controlar, amor, eu vou, o meu ciúme controlar, amor, eu vou, o meu ciúme controlar, Amém. Vamos dar cascavel Pra tocar meu coração. Quando um grande amor se vai Deixa marcas o que se deu E o que já não faz mais sentido Para mim. Desde o tempo em que você se foi Uma coisa aqui dentro aconteceu E essa coisa tá batendo forte No meu bem. Mas de 100 tentativas e rios Acredito que passei de mil E me vestidas ao braço do rio Por esse amor Me brinhei por caminhos passivos E agora me sinto perdida Só que é tarde e eu já não sei Oh meu amor Eu me sinto quase nada Nada, nada Nada sem você Volta pra mim Não faz assim Será que você não vê que o seu grande amor Sou eu Ei, volta pra mim Volta pra mim Não sinto tão ruim Oh meu amor Eu me sinto quase nada Nada, nada Nada sem você Eu me sinto quase nada Nada, nada, nada Nada sem você Quando um grande amor você vai Se amar que eu sou que se lhe criei Eu me sinto quase nada E agora me sinto quase nada Mas de ser tentar te fazer fios Acredito que é parceiro de mim Estou vivendo com uma sombra sobre mim E uma nuvem no meu quarto de dormir Quanto tempo sozinha Às vezes eu acho que a culpa é minha Tenho andado atrás dos sonhos que eu criei Tanto sentimento que desperdicei Infinito momento Perdido na esquina do pensamento Tudo que eu queria era sentir de novo amor Eu daria tudo pra sentir de novo amor As estrelas se recusam a brilhar E um segundo leva horas pra passar Tô sentindo falta A vida ficou muito chata e fria Eu queria alguém que acendesse a luz Esse tipo de energia que seduz E que mostre o caminho Ninguém vive feliz sozinho Tudo que eu queria era sentir de novo amor Eu daria tudo pra sentir de novo amor E se eu abrir o meu coração Eu só te peço que não me detone outra vez Desejo De menina Tem momentos que eu nem sei o que é real Ou se alguém no mundo sente o que eu senti Alguém de verdade Alguém de verdade Chega de sonho pela metade Tudo que eu queria era sentir de novo amor Eu daria tudo pra sentir de novo amor E se eu abrir o meu coração E a minha alma te convidar Todo cuidado pra não ferir Não joga os meus sonhos fora Outra vez Outra vez De volta pro amor 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 Uma linda história de amor Que começou assim Queria falar desse amor Nas nossas loucuras Queria te dizer o quanto Sofro quando nós Dois brigamos, amor Mas juro tudo o que falo É da boca pra fora Maiva do momento E a verdade é que eu não vivo Meu bem sem você No meu pensamento Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto Choro quando nós Dois brigamos, amor Mas saiba que eu não poderia Queria viver um segundo Longe de você Queria te dizer o quanto Sofro só de pensar em te perder Amor, te quero do meu lado A todo momento Preciso agora de você Vim correndo tirar Todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você Sem você eu me sinto nada Nada Amor, você sempre foi Dona do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás teu amado Amor Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto Sofro quando nós Dois brigamos Amor Amor Saiba que eu não poderia Viver um segundo Longe de você Queria te dizer o quanto Sofro só de pensar em te perder Amor, te quero do meu lado A todo momento Preciso agora de você Vim correndo tirar Todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você eu me sinto nada Nada Amor, você sempre foi Dona do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás meu amado Amor Nosso amor Vamos falar de amor Ninguém vai conseguir tirar você de mim Eu posso apostar todas as minhas fichas Que nada vai me separar Do grande amor da minha vida Voltei pra resgatar, pegar o que é meu Sei que vai perdoar as nossas fantasias Pois nosso amor é feito mar Profundo e cheio de magia Te amo, amor Te amo, amor Eu não joguei pra perder Voltei com sede de amar Voltei com sede de amar Recomeçar as nossas vidas Escute o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar Ponto final, minha querida Eu não joguei pra perder Voltei com sede de amar Recomeçar as nossas vidas Escute o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar Ponto final, minha querida Ponto final, minha querida Minha querida Minha querida Voltei com sede de amar Voltei pra resgatar, pegar o que é meu Amor 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 Eu não joguei pra perder Voltei com sede de amar 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 Amou para mim não, você estava mentindo, diga logo que não me amou, que não gostou de mim, quais as armas que encontra pra fazer seus encantos, derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim. Não sente amor, me fere, me risca de amor, me foge, me alimenta, não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Não sente amor, me foge, me alimenta, não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Não sente amor, me fere, me risca de amor, me foge, me alimenta, não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Não sente amor, me fere, me risca de amor, me foge, me alimenta, não sabe que já me conquistou. Agora estou sofrendo amor, agora estou sofrendo. Calcinha preta Sou um raio do teu sol, sou a gota no teu mar, sou a onda que se move, se o teu vento soprar. Sou a curva em teu caminho, o teu sim quando diz não, sou um pouco do teu nada, mas é teu meu coração. Eu sou tudo que quiser, teu princípio, meio e fim, não importa o que vier, só quero ter você pra mim. Eu só quero te amar, do meu jeito ou como sou, aqui só quero ser feliz, porque eu não sei pra onde eu vou, Venha comigo, quero te dar meu calor, porque da vida o que importa é só o amor. Venha comigo, quero te dar meu calor, porque da vida o que importa é só o amor. Sou um raio do teu sol, sou a gota no teu mar, sou a onda que se move, se o teu vento soprar. Sou a curva em teu caminho, o teu sim quando diz não, sou um pouco do teu nada, mas é teu meu coração. Eu sou tudo que quiser, teu princípio, meio e fim, não importa o que vier, só quero ter você pra mim. Eu só quero te amar, do meu jeito ou como sou, aqui só quero ser feliz, porque eu não sei pra onde eu vou. Venha comigo, quero te dar meu calor, porque da vida o que importa é só o amor. Venha comigo, quero te dar meu calor, porque da vida o que importa é só o amor. Só o amor. Tudo faz lembrar você aqui, pego sua foto e vou dormir. Na cama ainda sinto teu perfume. Você sempre será a minha paixão, mesmo assim distante o coração. Chamo por você, só quero te amar. Mais uma vez, me sinto tão sozinho. Tô precisando de carinho, estou a ponto de enlouquecer. Mais uma vez, estou em tuas mãos, te peço pra voltar, vem me tirar da solidão. Esse meu coração, esse meu coração. Amo demais, esse meu coração. Esse meu coração, sofrer demais sem ter você. Volta pra mim, meu grande amor. Emoção. Gatinho e amagosa. Mais uma vez, me sinto tão sozinho. Tô precisando de carinho, estou a ponto de enlouquecer. Mais uma vez, estou em tuas mãos, te peço pra voltar, vem me tirar da solidão. Esse meu coração, esse meu coração. Esse meu coração, ama demais. Esse meu coração, sofrer demais sem ter você. Volta pra mim, meu grande amor. Esse meu coração, ama demais. Esse meu coração, sofrer demais sem ter você. Volta pra mim, meu grande amor. Tudo faz lembrar você aqui, meu grande amor. Ela me enganou, na verdade nunca me amou. Hoje eu sei, vou ficar sem te amar. Ai, 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 ai. Enfrentei tudo pra fazer você feliz. Chorei, sofri, me machuquei. Mas esse jogo vai virar, você vai ver. Quem deve pagar, vai aprender. Mas tudo passa, hoje não quero você. Ela me enganou, na verdade nunca me amou. Hoje eu sei, vou ficar sem te amar. Ai, 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 ai. Ela me enganou, na verdade nunca me amou. Hoje eu sei, vou ficar sem te amar. Ai, 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 ai. Enfrentei tudo pra fazer você feliz. Chorei, sofri, me machuquei. Mas esse jogo vai virar, você vai ver. Quem deve pagar, vai aprender. Mas tudo passa, hoje não quero você. Ela me enganou, na verdade nunca me amou. Hoje eu sei, vou ficar sem te amar. Ai, 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 ai. Ela me enganou, na verdade nunca me amou. Hoje eu sei, vou ficar sem te amar. Ai, 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 ai. Ela me enganou, na verdade nunca me amou. Hoje eu sei, vou ficar sem te amar. Ai, 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 ai. Ela me enganou, na verdade nunca me amou. Hoje eu sei, vou ficar sem te amar. Ai, 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 ai. Vamos embarcar juntos numa viagem de puro motivo. Com palavras só não é bastante pra me convencer. Nem com beijo. Nem com beijo, nem com troca de carinho. Ou sexo sem paixão. Estou muito além desses desejos. Eu preciso mais que uma emoção. Pra me ver sorrir você tem que me dar. Seu coração. Seu coração. As palavras para mim quase nem sempre dizem nada. Uma noite em um motel entre os lençóis e a madrugada. Quero o seu desejo mais profundo. Quero fazer parte do seu mundo. Vou mostrar que uma aventura perto do amor é nada. É o amor. É o amor. É o amor. É só o amor. Que mexe com meu coração. Que chora e sofre há muito tempo. É o amor. É o amor. É só o amor. Que acalte o temporal e traz de volta o sentimento. É o amor. É o amor. É o amor. É só o amor. Amor. Que mexe com meu coração. Que chora e sofre há muito tempo. É o amor. É o amor. É só o amor. Que acalte o temporal e traz de volta o sentimento. Manda, casca a vela. A mais chora do seu. As palavras para mim quase nem sempre dizem nada. Uma noite em um motel entre os lençóis e a madrugada. Quero o seu desejo mais profundo. Quero fazer parte do seu mundo. Vou mostrar que uma aventura perto do amor é nada. É o amor. É o amor. É só o amor. Amor. Que mexe com meu coração. Que chora e sofre há muito tempo. É o amor. 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 É só o amor. Amor. Que mexe com meu coração. Que chora e sofre há muito tempo. É o amor. 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 Temporal. É o amor. 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 Pra passear De mãos dadas, namorados Com a vontade e um desejo Soltos pelo ar Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso ninho Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar O meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar O meu sonho de amor Não acabar Acabar Foi um dia tão tristonho Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Nos diziam todo o tempo Nada se acabou Mesmo assim você se foi Me deixando aqui tão só E eu sozinho ainda me lembro De um sonho tão bonito Que se acabou Eu vou lembrar Eu vou lembrar Eu vou lembrar Eu vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Eu vou lembrar Eu vou lembrar O meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Vai ficar O meu sonho de amor Não acabar Eu vou lembrar Não, 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 não... Um sonho de amor De amor De amor E vamos cantar mais uma, né? Um, dois, três, quatro